Vai fazer frio, dá pra acreditar que vai daqui dois dias, né? Mas nós estamos no inverno, é pá! E com um solão no lombo, como é que você tá aguentando aí, Leandro Marques? Porque a previsão é pra temperatura hoje à tarde. Aqui na cidade de Bauru, daqui a pouco traremos a meteorologia, uns 32 graus. A muleira deve estar até latejando, cumpade. Estradão bonito, hein, rapaz? Você já passou lá por Itatinga? Rodrigo, nunca passei por Itatinga ainda. Não, ou melhor, passei, quando eu fui pra Tatuí, passei. Semana passada. Passei, verdade, verdade, porque pra Tatuí ali, né, tem que passar por Botucatu, então passei sim por Itatinga, viu, meu amigo? Agora, respondendo a sua pergunta, tá um calor danado e o André Cremonês esqueceu. Na verdade, é um apetrecho que ele usa pra forrar aqui a cabeça dele, porque cabelo não tem mais, né? Então, a cuca dele aqui chega a estar vermelha, viu, Rodrigo? Tá um sol aqui tremendo. Agora, o que chama a nossa atenção é essa rodovia aqui, conforme você falou, essa paisagem aqui, que é as estradas aqui da nossa região, e o calor realmente tá muito forte. Agora a gente fala, Rodrigo, sobre essa ocorrência, que aconteceu, inclusive, lá na Castelo Branco, região de Itatinga, em que o motorista, ele estava dirigindo um caminhão carregado com mais de 3,5 kg de maconha. Inclusive, no meio de todo esse material, havia também skank, 16 kg. A ocorrência, ela foi realizada pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao tráfico de drogas, o DENARC, e ali, naquele momento, ao narcotráfico, ou melhor, e ali, naquele momento, os agentes receberam a informação de que um veículo estava transitando nessa rodovia com todo esse material. Só que as investigações, elas já haviam começado. Então, os policiais interceptaram esse homem ali em Itatinga e levaram ele até a sede policial em São Paulo. Ao todo, Rodrigo, a gente tá vendo nas imagens aí, foram mais de 5 mil tijolos de entorpecentes, um celular e esse veículo apreendido pela polícia. Além desse homem prestar ali esclarecimento sobre todo esse material, ele contou que recebeu esse caminhão já carregado no Mato Grosso do Sul e que o destino final seria a capital paulista. Só que ele contou que não sabia desse carregamento. Então, só que ali, naquele momento, o caso foi levado pra apreciação do delegado que estava de plantão e ali não teve jeito. Ele ficou preso e segue a disposição da justiça.